Existe o amor de um pai e de uma mãe pelos filhos? Existe sem dúvida alguma Mas existe também algo muito intenso Que é amor de um pelo outro, pelo casal, o esposo, a esposa Capaz de muitas vezes perdoar coisas muito dolorosas Quer dizer, quanto mais se perdoa, significa também que mais se ama E é dentro do casamento que também se aprende a perdoar Porque é dentro do casamento que se aprende a amar All of my memories, like constellations Were spinning round in my head So many miles I still remember And I still long for what's ahead And we've come so far Que sejam Felizes E suportem todas as coisas que vão acontecer de dificuldades Superem tudo isso Superem Pelo amor O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí